Ela já sabe, eu já falei Que é sincero, meu amor Com tão pouco tempo juntos Ela já me conquistou O sentimento entre nós É forte e não dá pra explicar Não encontro palavras Que possa expressar De uma coisa eu sei, sem medo posso falar Ela é a única mulher Que me fez querer casar Tô decidido, vou casar Não quero mais ficar solteiro Não fico mais sem ela Penso nela o tempo inteiro Tô querendo o tempo todo Ela junto de mim Apedirei em casamento Torcendo muito pra ela dizer sim Tô decidido, vou casar Não quero mais ficar solteiro Não fico mais sem ela Penso nela o tempo inteiro Tô querendo o tempo todo Ela junto de mim Apedirei em casamento Torcendo muito pra ela dizer sim Tô decidido, vou casar Tô decidido, vou casar Não quero mais ficar solteiro Não fico mais sem ela 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 Penso nela o tempo inteiro Tô querendo o tempo todo Ela junto de mim Apedirei em casamento Torcendo muito pra ela dizer sim Apedirei em casamento Torcendo muito pra ela dizer sim Apedirei em casamento Torcendo muito pra ela Apedirei em casamento Torcendo muito pra ela Apedirei em casamento Torcendo muito pra ela Apedirei em casamento Torcendo muito pra ela